Sejam bem-vindos ao canal Segredo Oculto. Como era a serpente antes do pecado? A serpente é um animal que desperta curiosidade e fascina em muitas pessoas. Na Bíblia, a serpente desempenha um papel importante no relato do pecado original, no livro de Gênesis. Mas como era a serpente antes do pecado? Vamos explorar essa questão neste artigo. A serpente na criação No início da criação, Deus fez todos os animais, incluindo a serpente. A serpente era um dos animais mais astutos que Deus havia criado. Ela era bela, ágil e possuía uma aparência encantadora. Sua pele era brilhante e colorida, com padrões únicos que a tornavam uma criatura fascinante. A serpente também possuía uma habilidade especial, ela era capaz de falar. Isso permitia que ela se comunicasse com os outros animais e com os seres humanos. Sua voz era suave e sedutora, capaz de atrair a atenção de quem a ouvisse. A tentação e a queda No entanto, a serpente acabou sendo usada como instrumento pelo diabo para tentar Eva, a primeira mulher criada por Deus. O diabo assumiu a forma da serpente e usou sua aparência e habilidades para enganar Eva e levá-la a desobedecer a Deus. A serpente, antes inocente e bela, tornou-se um símbolo do pecado e da maldade. Após a queda, Deus amaldiçoou a serpente, dizendo que ela rastejaria sobre o ventre e que haveria inimizade entre ela e a humanidade. A serpente hoje Atualmente, a serpente é vista de maneira diferente por diferentes culturas e religiões. Em algumas tradições, ela é considerada um símbolo de sabedoria e cura, enquanto em outras é associada ao mal e à tentação. Existem milhares de espécies de serpentes em todo o mundo, cada uma com suas características únicas. Elas desempenham um papel importante nos ecossistemas, controlando a população de roedores e outros animais. Algumas serpentes são venenosas, enquanto outras são inofensivas. É importante lembrar que a serpente em si não é má, mas sim o uso que foi feito dela no relato bíblico. Ela foi usada como um instrumento para o pecado, mas sua natureza original era diferente. Conclusão A serpente era uma criatura bela, astuta e falante antes do pecado. Ela foi usada como instrumento pelo diabo para tentar Eva e levar à queda da humanidade. Hoje, a serpente é vista de maneiras diferentes por diferentes culturas e desempenha um papel importante nos ecossistemas. É importante lembrar que a serpente em si não é má, mas sim o uso que foi feito dela no relato bíblico. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo.